Carro Mendes, agora aqui na Rua Iririú, porque eu estou no bairro Iririú, na nova loja da Cairós Automóveis. O Acácio e o Guilherme, numa parceria de muito sucesso, já tem a loja da João Colim, que é tradição no comércio de seminovos aqui no Norte Catarinense. Resolveram também apostar agora e trazer uma loja 2 para o bairro Iririú, aqui na Rua Iririú, ao lado da Caixa Econômica Federal. Alisson, bom dia, parabéns por esta loja bacana pra caramba e seja bem-vindo ao Carro Mendes. Muito obrigado, bom dia. Convido o pessoal para vir conhecer a nossa nova loja no bairro Iririú e preparamos quatro ofertas e perdidos para vocês. Vim e dê uma conferida aí. Muito bem, então confere comigo a primeira super oferta da nova loja da Cairós Automóveis. Eu tenho para você, aqui na Cairós Automóveis, este Jetta Comfort Line é um 2.0, o ano dele é 2014. Este é com bancos em couro, teto solar, multimídia, câmbio automático de R$ 63.800. Por R$ 60.800 eu disse, R$ 60.800 é R$ 3.000 de desconto. Agora, olha só a segunda super oferta, Chevrolet Sonic, este é o modelo Hatch LTZ 1.6, o ano dele é 2014. Vai com ABS, airbag, bancos em couro, vai com MyLink de R$ 39.800 por R$ 36.800. R$ 36.800 é R$ 3.000 de desconto. Agora, olha só este Toyota Corolla, é um 2.0 XDI. O ano dele é 2014, tá lindo, maravilhoso, impecável. Bancos em couro, ar digital, câmbio automático, super oferta da nova loja da Cairós Automóveis. De R$ 63.800, por R$ 60.800 eu disse, é R$ 3.000 de desconto. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, manda mensagem agora. Gostou de alguma das ofertas? Manda mensagem agora, porque neste momento tem a equipe de vendas da Cairós Automóveis. A nova loja do bairro Iniliu, esperando o seu contato para fechar as ofertas. Nós preparamos para você este Jeep Renegade, é um Longitude 2016, câmbio automático, ar digital, sensor de estacionamento. É incrível, de R$ 77.800 por R$ 74.800 eu disse. R$ 74.800 é R$ 3.000 de desconto. Então não dá para perder, venha para o bairro Iniliu, venha para a rua Iniliu, venha para a nova loja da Cairós Automóveis, que está com ofertas incríveis, esperando por você. A Cairós Automóveis.